Você gostaria de ganhar 30 dólares de bônus na RoboForex apenas por inscrever-se? Então este vídeo é para si, fica-te ao final e desde já agradeço o vosso like. Então vamos lá pessoal. Primeiramente o link está na descrição para fazer aqui o cadastro e lembrando que isto não é recomendação de investimento. Você inscreve-se aqui se quiser. Nós aqui podemos não só fazer trading manual mas fazer o copy trading e dessa forma os traders profissionais fazem todo o trabalho por vocês. Então vocês abrem aqui uma conta e vão poder ganhar 30 dólares de bônus de boas-vindas. Mas tem aqui uns requisitos que vocês precisam de seguir. Então para participar do programa de bônus boas-vindas de 30 dólares você precisa cumprir as seguintes condições. Passar na verificação de informações pessoais que consistem em duas etapas obrigatórias. Verificação do passaporte ou de um documento que você tem e verificação do endereço de morada. Então depois verifique o número de celular. Depois tem de fazer um depósito em sua conta o valor a partir de 10 dólares. Portanto pode ser então o mínimo é 10 dólares ou mais ou 10 euros. Somente são válidos os depósitos feitos via cartões Maestro, Mastercard, Visa, Upay. Os depósitos efetuados através dos cartões virtuais emitidos por sistemas de pagamentos não são válidos. Observe que para participar da sua conta também deverá ser testada pelo sistema antifraude. O bônus de boas-vindas pode ser recebido apenas nos seguintes tipos de conta. MetaTrader 4 ou 5 com USD ou EUR como moeda base. Tem de ser então conta PROCENT, PRO não incluída, com TSTFX, com um nível de alavancagem não superior de 1 para 1000. Ok? Então tem de ser a PROCENT e a PRO. Portanto não está incluído com TSTFX. Assim que todos os requisitos forem atendidos, o código de bônus será enviado automaticamente para o seu e-mail. Depois, se você quiser ainda um bônus de 120%, olhem bem, sobre o vosso depósito, vocês podem então escolher a conta que vocês criaram e depois podem depositar transferência bancária. No Brasil pode ser PIX. Aqui também temos transferências eletrónicas, tais como Bitcoin, Ethereum, etc. E também através de cartões de banco. Ok? E aqui está. Vocês podem escolher o bônus, 120%, estão a ver? E aqui colocam um valor qualquer. Portanto, pode ser 10 dólares, pode ser 20 dólares, pode ser 50 dólares. Portanto, vocês vão ganhar o bônus de boas-vindas, 30 dólares, ou fazer um depósito com o cartão. E depois, ou fazer um depósito para, então, transacionar ou fazer o copy trading. Podem fazer um, por exemplo, os traders que eu estou a indicar, o mínimo, têm traders para fazer copy trading a partir de 100 dólares. Portanto, se depositarem aqui 100 dólares, vocês vão ter aí mais 120%. Isto é, ficam com uma conta aqui de 220, mais os 30 dólares de bônus, ficam aí com 100, com 250. Apenas depositaram quanto? Os 110 dólares. Portanto, fica aí essa dica. Depois, para copiar o trader, vocês têm o link na descrição do vídeo, onde ao clicar, são redirecionados para a página do copy trading. Depois, quando chegarem lá, é só fazer o seguinte. Então, ao clicar no link, vocês vão ser redirecionados para esta página. Como podem ver aqui, eu já estou a copiar, estou ativo. E, como podemos ver, esta conta aqui tem de ser copiada com outra conta igual, através, então, MT4 Pro, ok? MT4 Pro, ou uma conta SIN. Lembrando que, se for uma conta tipo SIN, não conseguem o bônus. Por isso, criem sempre uma conta MT4 Pro, ok? Eu já vou mostrar isso. Então, temos aqui o estado das configurações ativo. Vai desaparecer aqui para copiar e vocês copiam. Ok? Depois, aqui, não precisam de fazer mais nada, ok? Vocês querem ver quanto é que eu já ganhei em dois dias com este trader? Portanto, com o copy trading, tem feito, então, aqui para mim. Como podemos ver, desde o dia que... Deixa eu ver quando eu comecei. Dia 26 até o dia 29. Portanto, em três dias, 168 dólares, ok? 15% em três dias. Então, pessoal, se vocês estiverem interessados, depois é só criar aqui a conta, o que é muito fácil, basta ver aqui a Contas. Vocês já vêm com uma conta aqui pré-definida, mas não liguem a isso. Basta, então, clicar Adicionar Conta, aqui, Adicionar Conta, MetaTrader 4. Aqui, tipo de conta é esta aqui, estão a ver? MetaTrader 4 Pro, ok? Pro. Depois, aqui, a alavancagem 1 para 500, a senha e aqui vão colocar o código que está a aparecer agora no ecrã. Pessoal, um grande abraço. Não se esqueçam de deixar o like. Se tiverem informações, todos os links estão na descrição do vídeo e também o grupo do Telegram e WhatsApp. Fui! Tchau, tchau. Abertura